O clássico do Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza começou com o Fortaleza na frente. Silva se aproveita da bobeada da defesa e faz. Um contra-ataque rápido com troca de passos entre Silva e Ribamar. Termina no segundo gol de Silva. Segundo no Fortaleza, acompanha aí. Ribamar, Silva. Já na grande área, e o gol. 2 a 0 Fortaleza. Um outro contra-ataque, Lupercinho da Silva, que deixa então para Ribamar fazer o dele. Troca ali de gentileza, não é? Saiu Silva. E o chute de Ribamar. Fortaleza 3, Ceará a 0.